Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! BJ Piu Piu de Itambé, o estourado dos Paredões! BJ 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 Piu de Itambé, o estourado dos Paredões! DJ Piu Piu de Itamé, o estourado dos faridões Me perdoar não quer dizer que eu vou voltar Me perdoar não quer dizer que eu esqueci Vou não confundar minha educação Achando que quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou algum lugar nessa cidade Tem que ser que é da boa, boa Mas se você quiser, sobrou uma amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e sem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Esse é o comportamento de um ex-casal DJ Piu 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 É tão doa Isso é horror de um ex-casal É tão doa Não vem a boca, só queria um beijo Usar meu corpo pra guardar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem Eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém se enganou Tá roda a cara que era fake news Meu coração ontário que se iludiu Tá roda a cara que era fake news Meu coração ontário foi lá e caiu Olha que tá roda a cara que era fake news Meu coração ontário que se iludiu Tá roda a cara que era fake news Meu coração ontário foi lá e caiu DJ Piu Piu de Itambé, o historiado dos paridões A minha boca só queria um beijo, gozar meu corpo pra matar seu desejo Mas eu gostei e juro seu amor, meu coração carente sem trego Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez eu canto Tá roda a cara que era fake news, meu coração otário que se erudiu Tá roda a cara que era fake news, meu coração otário foi arregado Tá roda a cara que era fake news, meu coração otário que se erudiu Tá roda a cara que era fake news, meu coração otário foi arregado DJ Piu Piu de Itambé, o historiado dos paridões Mais um homem sentindo a tua falta, minha rotina virou solidão Eita sentimento covarde, que maltrata o meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quarto, eu vejo a tua lingerie no chão Até meu lençol tem teu cheiro, pra piorar a minha situação Até meu travesseiro tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu Imagina eu Certo é meu travesseiro tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu Imagina eu DJ Piu Piu de Itambé, o historiado dos paridões DJ Piu Piu de Itambé, o historiado dos paridões Eita sentimento covarde, que maltrata o meu coração Eu tô sozinho aqui nesse quarto, eu vejo a tua lingerie no chão Até meu lençol tem teu cheiro, pra piorar a minha situação Eita sentimento covarde, que maltrata o meu coração Se até meu travesseiro tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu Imagina eu Se até meu travesseiro tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu Imagina eu, se até meu travisão tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Se até meu travisão tá sentindo a tua falta A minha calma ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu E J. Piu Piu de Itambé, o estourado dos paridões Se ele não dá atenção, ela vai falar Tchau, relações da mente, tchau Relações da mente, tchau DJ Piu Piu de Itambé, o estourado dos paridões E ela quer que eu largue minha mulher Ou pra ficar com ela Mas ela tem um namorado que tem cara de coitado Ele mora ali do lado, não liga pra ela Se ele não der atenção, ela vai falar Tchau, relacionamento, tchau 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 É o forro que tu quer E tu toma Se ele não der atenção, ela vai falar Tchau, relacionamento, tchau 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 DJ Piu Piu de Itamé, o estourado dos paredóis E tanto faz se você for embora Jogou a aliança fora, não olho pra trás Já faz um tempo que eu não te vejo As nossas fotografias eu já não olho mais Eu já não olho mais Agora tanto faz Acredito na sua amiga louca O que ela queria era beijar minha boca Quando você não se encontrava aqui E agora tanto faz Não me ligue pagando de louca Tô em Hollywood, tô pegando todas Tu na geladeira não estava aqui E perto de mim Estoura em Libra que cê desce Bora, tá que parei não treme-treme Carrete, eu não vou estourar em mim Forró que parei DJ Piu Piu de Itamé, o estourado dos paredóis E tanto faz se você for embora Jogou a aliança fora, não olho pra trás Já faz um tempo que eu não te vejo As suas notas fotográficas eu já não olho mais Eu já não olho mais Agora tanto faz DJ Piu Piu de Itamé, o estourado dos paredóis Jogou a aliança fora, não olho mais Jogou a aliança fora, não olho mais Vai se despedindo, deitando na minha cama Prontamente, começando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gosto Dá pra ver, ela gosta do que faz Ô novinha, safada e simpática Deixou o dance com gosto de quero mais DJ Piu Piu de Itamé, o estourado dos paredóis Ela é do tipo que gosta muito de conversar Vai se despedindo, deitando na minha cama Prontamente, começando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gosto Dá pra ver, ela gosta do que faz Ô novinha, safada e simpática Deixou o dance com gosto de quero mais Tu vai rebola pro pai, vai novinha, vai Ô descendo, ô descendo e vai Rebola pro pai, vai novinha, vai Ô descendo, ô descendo e vai Rebola pro pai Ô descendo, ô descendo e vai Rebola pro pai Black CDs, Black CDs, divulga em mim DJ Piu Piu de Itamé, o estourado dos paredóis O paredóis Tá porra do cara Então vai vai Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Negra volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo E se forrói de paradão Eu abrigo mais preto, uma maquina não E o passeio A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu compro Não dou conta de pagar No escuro do meu quarto Tá ficando claro Tá difícil, sem você aqui não dá Ponto meu, sou eu pra te esquecer de volta Cada vez pesado Mas, mas, mas de mim não sai Mas, mas, é um ó pra frente e dois pra trás E de Piu Piu de Itamé, o estourado dos paredóis A solidão tá me custando caro Com os baratos que eu compro Não dou conta de pagar Tão escuro no meu quarto Tá ficando caro Tá difícil, sem você aqui não dá Vou pros meus rolês Pra de esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais A de mim não sai Mais, mais É uma pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Então eu pego, isso é forró de paredão Tu cagorrou, então tu é uma forró